Com ela ao meu lado, Jamile, daqui a pouco estará fazendo aquele show abençoado para abençoar vidas hoje no município de Campos Salles, Estado do Ceará para você que acompanha aí no blog do Eli, no YouTube, no WhatsApp, seja onde for Jamile, boa noite, com a paz do Senhor para você Como é para você estar aqui no Estado do Ceará hoje para louvar e adorar ao nome do Senhor em praça pública? Bom, boa noite, oi para todos vocês que estão nos assistindo agora e para mim é um prazer enorme Eu sempre sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder louvar a Deus com Ele e trazer as pessoas também a adorar ao Senhor e hoje tenho certeza que vai ser um dia que vai ficar marcado na minha história, na minha vida e na vida das pessoas aqui de Campos Salles também Muito bem, e entre os louvores e sucessos que você vai estar cantando aqui hoje, né? Quais os louvores que estão preparados para adorar e abençoar vidas aqui no município de Campos Salles? Bom, são muitos, mas eu vou cantar um pedacinho de uma que eu nunca posso deixar de cantar onde quer que eu passe, eu tenho que cantar essa música, porque também faz parte da minha história que é Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vem esquerda Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Está aí, Jamile ao vivo Jamile, para o pessoal aqui acompanhar seus atuais trabalhos Tem site, tem página no Facebook, no YouTube Onde é que você encontra? Tem O meu trabalho mais recente se chama Pai E é o meu oitavo CD Vocês encontram aí, tem videoclipe no YouTube Só vou colocar lá, Jamile, Pai, vocês vão me achar Mas eu estou no Facebook como Jamile Oficial Chegando já a 5 milhões de curtidas Se você ainda não faz parte, por favor, passa lá e curte, tá? Me segue também no Twitter E no Instagram, que é Jamile Oficial Então, é tudo Jamile Oficial, você me encontra, tá? Muito bem, obrigado por ser essa pessoa abençoada Nos recebeu muito bem, tá recebendo aqui o pessoal muito bem E daqui a pouco, Jamile ao vivo No município de Campos Salles, em Praça Pública Jamile Ibana, hein? Fique com Deus Blog do Elim pra você